Um busão, oito horas Há um bom tempo atrás eu fiz uma live de mais de 8 horas dirigindo um busão aonde ele não podia parar e você não podia sair da pista Esse vídeo todo foi postado no Felps Live, meu outro canal onde posto lives de jogos inteiros sem edição nenhuma pro pessoal que não conseguiu assistir a live na hora e aqui está o vídeo editado alguns momentos interessantes e engraçados espero que vocês curtam foram 8 horas sem sair da frente do pc fazendo nada quase não podia parar, não podia sair da pista Ah, e ele ficava puxando pra direita então não é só dirigir reto eu precisava ficar puxando pra esquerda senão ele sai da pista sozinho andando reto Qual que é o rolê do jogo? Eu vou dirigir um ônibus 61 vai dirigir outro Nós dois vamos ser motoristas, o jogo é de graça na Steam, então se você quiser baixar você baixa e como que funciona? a gente vai ter que ir em linha reta com o ônibus mas o ônibus tem um leve problema ele puxa pra direita então você tem que voltar com o ônibus no meio da pista o tempo todo agora vem a parte mais difícil de todas a parte que vem do jogo ah, mas é só isso é fácil a gente só dirigir o ônibus é só dirigir o ônibus puxando pro meio da pista por 8 horas é isso são 8 horas não tem pausa qual que é o rolê do jogo? a gente vai de Tucson pra Las Vegas e é isso o busão o busão bonito o busão bonito é o nosso busão eu vou colocar aqui pra começar só que eu não vou começar a dirigir a gente vai começar a dirigir junto eu vou abrir o busão tá, abre o busão eu tô procurando ali você tá aqui será que é você? não, é outra pessoa ah, ela tá olhando pra mim tem alguém que entrou tem alguém que entrou você consegue ler o nome aqui em cima de mim aqui? não, tem um ferro exatamente no meio ah, você tá brincando não tô zoindo bem aqui de onde eu tô tem um ferro exatamente no meio você não consegue ler meu nome é Fioc vou chegar atrasado verdade é melhor a gente ir senão o pessoal vai chegar atrasado no desfile é verdade a galera vai chegar atrasado ó, quando eu der 4 e meia 4 e meia faltou um minuto então, quando eu der 4 e meia a gente sai a gente clica pra começar tem como perder? tem se a gente sair da pista você volta tudo saiu da pista acabou é isso, cliquei clicou? ah, vou clicar também meu foi agora é, beleza, beleza é o fusão tá, vamos sair já já vai sair já tô indo já tô indo deixa eu desligar o rádio aqui porque esse rádio aqui é muito chato ó, ó, ele fica puxando ele fica puxando pra direita tem umas cabeças aqui eu acho que são só 4 pessoas nossa, tem uma galera aqui já eita, tem duas pessoas no mesmo lugar duas cabeças no mesmo lugar tem uma galera no mesmo canto tem um monte no mesmo aqui tem 3 só no mesmo então eu acho que é isso nossa, pessoal gente, é isso o que vocês tão fazendo? é isso, o jogo é isso vai devagar, não consigo beijar que isso? que isso? não pode já faz uma hora já quero ir no banheiro tá chegando tá chegando tá chegando só o pessoal beijando ali mano eles tão beijando mesmo nossa, eles tão beijando muito aqui eles tão beijando muito velho, o que é isso? bora galera, bora cantar galera, Ó o motorista, pode correr quarta série não tem medo de morrer tem medo de morrer correndo muito 45 milhas por hora nossa ô ô ô ô ô ô ô esqueci o pior atrás ele pro busão volta aqui não, não, pode pular pode pular aqui pula aí, pula eu tô correndo atrás Eu pulei, eu pulei, eu pulei, eu pulei que tô abrindo. Ah! É, obrigado, obrigado. Tem trocado. Boa, boa, boa. Não, pode, pode dar os 10, mano. Não, 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 não. Não, dá os 10 mesmo, dá os 10 mesmo. Ah! Ih, já era. Ih, ele foi pegar o troco, mano. Ele foi pegar o troco pra 10. Hoje é dia dos finados. É. Dia perfeito pra um passeio de fusão. Caralho, olha essa graminha. Puta que pariu. Pelps, não imite o Joel. Quem é Joel? Você sabe quem é o Joel? Aquele Joel que fez aquilo. Não. Fez mesmo? Como é que eu vou imitar um cara que eu nem conheço? Eu não tenho que imitar um cara que eu nem sei o que não. Agora o telefone, a ponta, a ponta vai imitar ele. Microfone, destruí, totalmente destruí. O ponto vai imitar ele, a ponta, a ponta. Tá muito alto o microfone dele. Não, não tá alto. É porque eu engoli o microfone. É porque eu pulei o microfone. A ponta, a ponta, a ponta. Não engole assim. Desculpa, é que é pra acordar. É o pessoal que é quanto pra chegar. Boa tarde, meus determinados. Boa tarde. Boa tarde. Tô com a Síri e tal já é confiável. Pô, tá inserido? Tô com a Síri e tal já não. Tô com a Síri e tal ja lua agora não. Por queus? Horas iguais, Phelps, um e um, que que significa? Ah, e é dois Um e um, que significa dois? O cara chegou no meu chat e falou assim ó Sword Art Online Que tem um ônibus no anime Que quando você morre no jogo do ônibus A gente tá dentro do anime É, é o acidente no terceiro acordo Nossa, para, precisa ter um susto mano Pode comer sua mãe no ônibus, que é isso mano Claro que não Nossa, quanta placa, quanta placa Não, é sério, tem três placas Combo de três placas aqui, eu juro pra você Três placas Três placas Ó o pessoal dormindo aqui Todo mundo fica com a cabecinha pra trás dormindo no banco Ah, acordou Eu vou entrar no wikihau pelo celular Vai, página aleatória do wikiped Wikihau Wikihau mesmo? Como caminhar dez mil Passos por dia Meu Deus Como fazer um arremesso de peso parado Parar e arremessar Como documentar um processo Ó, como assar um bolo com cotas de chocolate Como conseguir um bumbum de arrasar Como segurar um gato Ah, isso é bom ó, saiba se seu gato quer ser pego As vezes eles simplesmente Não querem ser pegos no colo Como saber se uma garota com quem você nunca conversou antes gosta de você Aí, ela não gosta Ela não gosta, é isso E aí Siri, qual o meu nome? Seu nome é André? Mas você pediu que eu chame você de fofinho Não! Vazou, 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 vazou Vazou Como eu me chamo? Lembro que você disse que é legal para... Muito obrigado Caralho, que isso? Não, nem fudendo Nem fudendo que foi isso Não O que? 3 mil reais Nem fudendo O que? 3 mil reais Nem fudendo Não, a pessoa deu donate de 3 mil reais 3 mil reais Ah tá, foi 36 reais Ah tá bom Então por que você falou 3 mil? Como que você conhece? Porque tava todo mundo falando que era 3 mil Você confundiu 3 Para, para 3 mil reais Com 36 Vai ó, ó, ó Qual é a música? Tá, vai 4 mil reais Foram 10 segundos primeiro Aí eu vou aumentando de 5 em 5 Pera, não foram 10 segundos isso Não, 5 segundos Desculpa, desculpa Foi 5 segundos Pera, mas eu não tenho ideia do que música pode ser Puta que pariu 3 placas 3 placas de novo Ah não Nossa, velho Segunda vez que eu vejo 3 placas Ele ganhou Ele ganhou Meu Deus Eu vou até falar a música que era a cada 10 palavras o KLB Nossa, mas aí você puxou um negócio que eu nem sei Não cabe nunca Pelas 3 placas 1 ponto pro Felps Aeee Peraí 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 O que o Felps ganhou se ele não acertou? Porque não Viu 3 placas É verdade Ah não Mas aqui não vai É verdade É verdade Vai Eu sei Não, não é Calmin' Maybe O que é Calmin' Maybe? Errou, já usou É Last Friday Night É, nossa De quem? Da Kate Perry Eu sei 2-0 A Kebeka Black A Pebeka Black Vamo lá, vamo lá, vamo lá, que ia ser o primeiro Can't get over Vai, vai, Cassino 3-0 pro Felpy Paladize É Paladize Paladize, pode crer 3-1 É, não, mas isso aí é do É aquela música do Zay É o Zay É? Ele reconheceu o Zay Malik Pelo Mas eu não lembro o nome da música, essa música é velhinha Não, não contou ponto Não contou ponto, mas qual que era a música? É do Zay da Taylor Swift É do 50 pontos de distância Ah é, mano É do Fiz L Goldmurder Burney É isso, Herb 4-1 pro Felpy Eu tava... Ah, desculpa, eu tava... Eu não sabia, é muito antiga essa música. É que foi... Foi... Ah, e também não tem... É Suidishows e Marfia! É isso! Ah, eu não sei. É Suidishows e Marfia! Calma. Caralho! Não te worry, é essa? Don't worry, child. É isso mesmo. Aeeeee! Quatro dois. Quatro dois. Quatro dois. Shakira! Shakira! Eu não sei o que eu... Fé pro solo primeiro, foi pro solo primeiro. Eu sei o nome. Qual? Mas rips don't lie. Mas eu falei o meu tempo! Eu lembro o meu tempo! Tóxicos, frikers! Eu falei o primeiro! Eu falei o primeiro! Arrubado esse jogo! Você partiu meu coração... Eu não sei. Eu não lembro. É o... Nego do Borel. Tem mais dois. E o... E o... E o Asda Safadão? Qual é o nome da música? Você partiu meu coração. Aeeeee! Caramba! É... Caramba, eu sei, mas eu não sei. É a Remind? É isso mesmo. É que eu sempre confundo. Eu sempre confundo as músicas dele. Eu não sei. Aí é perla. Roda a perla? É, calma. É tremendo vacilão, mas aí é dele. Tremendo vacilão, é isso mesmo. Mas aí foi meio a um. Eu nem sabia. Eu nem sabia. Não, mas tudo bem, ué. A Anitta! É Anitta... É... Downtown. Que? É Downtown já. Anitta Downtown. É isso mesmo. Caramba, é essa? Eu nunca escutei isso. Andei muito! Andei muito! Oi? Não, não é. Não, é o... É, mas é o... Ah, eu não sei o nome dessas músicas, porra. Pode botar mais um pouco. É... Leva pra saber... Sinônimos! Aeeeee! Tá quanto, placar? 8 a 6. Nossa, era na Gomes. Nossa, era na Gomes. Aeeeee! Nossa, mas aí... Tá 8 a 7. Bora. Não rola as pessoas aí. É Katy Perry... Hot & Clothes. Tá aí! Nossa, ele empatou! Empatado! Nossa, essa aqui eu quero ver. Essa aqui é nível hard. Nossa, vai! Vai! Quero ver! Vai! Quero ver! Vai! É Gwen Stefani... Rola, Bad Girl! Rola! Não é. Nossa, mandou muito! Boa, boa, boa! Ah, acabou, acabou. Já tá passando. Ah, acabou, acabou. When I met you in the summer! Calvin Harrison, I beat you in the summer! Mas aí... Não, mas como assim... Não, não, não. Eu dei errado, eu dei errado, eu dei errado. Não, pronto. Ele acertou... É, então. 9 a 9. 9 a 9. Porque foi ele, foi ele. Ah, o sol ali na direita! O sol ali, ó! Na direita! É verdade! Direitinho ali, ó! Mas pronto, ela já respondeu e você já sabe quem é. É, não precisa nem ninguém responder. Então... Ninguém precisa responder. Ela já acertou. Um ponto pra ela. Esse aqui é o final boss. Caralho. Quem acertar, ganha. É a última. Ah! Papa Anamericano? Papa Anamericano! Quem? Quem? Ai, eu não tenho ideia. Eu juro que eu não sei. Eu não sei mesmo. Papa Beach. Ai, eu não sei. Ganhamos nós dois então. A gente acertou o metal aí. É, os dois ganharam. Parabéns! Aêêêêêêêê! Todo mundo é vencedor na vida! Ninguém é perdedor! Todo mundo vence só por estar vivo! Vamos! Nossa, o sol! Olha o sombra! Olha a sombra na esquerda! É subindo! Tá subindo a sombra! Na esquerda! Na esquerda! No tracinho da esquerda! No ônibus! Até no ônibus! Ó, vindo o ventilador! No ventilador subindo! Tchaau, sol! Não tem mais sol! O meu acabou! Tipo, dentro do ônibus! Dentro do ônibus não tem mais sol! Cai! 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 Caralho! Caiu mesmo! Caiu e explodiu Ah não, acho que o farol liga sozinho É possível, mano Ligar o farol tem que buzinar, tem que ficar segurando a buzina Nossa, o resto do gameplay é o O cara falando não, mas dando a órbita com a cabeça A gente é Samara, né mano? Samara não, exorcista Samara também um pouco 14 anos teria se estivesse... Por que em vez de terra, podia ser um buraco, né? Seria muito mais interessante Seria muito mais interessante você ter medo de cair no buraco, tá ligado? Não, é só terra É só terra Ah A minha direção, às vezes eu vou dar um beat assim, ó Até aqui Não, filho bem Pera, não, ai me chamaram no MSN Para! Fililim Para! Todo mundo ficou em desesperado Eu mesmo quero ver uma coisa, quero ver tudo isso aqui, ó Não, esse é o iFood O que é acontecendo? É o som de todos os anos do MSN Alô! 3.017, gente Feliz 3.017 3.017 3.017 3.017 3.017 Pera, isso era um jogo de SEGA CD? Sim É Isso aí, você tinha que comprar, você tinha que comprar esse jogo antigo é esse Era assim, 8 horas Ouve, vê o jogo antigo e ouve como era Olha, olha, todo lindo Olha, ouve o som do jogo e vê de noite, vê de noite, você não vê nada O de noite é horrível Você não vê nada Só os dois farolzinhos Só os dois farolzinhos e a faixa, você tem que se basear na faixa do meio assim, claro Nossa, tô vendo E o som é horrível É 8 horas também O antigo era 8 horas também Só que é o que eu falo, tipo O antigo você tinha que comprar Era no controle, tá ligado? Era monótono demais Porque não tem um chat ou fazem live Sei lá mano, imagina Outra que você não podia nem mover a câmera e olhar pra trás É, era reto Era só reto Você tá 3 horas e meia nisso? Não Começamos faz 10 minutos Se você quiser voltar no Void, a gente tava jogando Eu joguei Fortnite Joguei 3 partidas de PUBG Rolou um Deadzinho Mas foi um pouquinho de cada, sabe? LOL Ah, é verdade, joguei LOL Entre o PUBG Jogou LOL também Entre o PUBG e o Dead eu joguei uma partida de LOL com o Luiz E a gente ganhou Então, o Luiz queria me mostrar LOL e eu joguei um pouquinho O que você achou? Ah, não sei Tá aí, sabe? É um jogo a mais pra talvez eu jogar, sabe? Depois da partida que a gente jogou hoje eu acho que abriu Abriu meus olhos Tipo, ah, jogar uma... ah, tô na kill do Dead de Killer Dá pra jogar uma partida Dá pra jogar uma partida de LOL Dá Esperando uma partida de Dead, verdade É um mês, duas Inclusive, o Dead do Phelps tá aberto e a gente tá... A gente tá jogando É, é que é pra esperar, é pra esperar o lobby de Killer Tô jogando esse jogo aqui, gente É, é Assim que... eu acho que não achou ainda, deixa eu ver Não, não achou Eles tão conversando, mano Um fica olhando pra cabecinha do outro de... vai mexer na cabeça É sério, o 3 fica conversando Acendeu o farol! Acendeu o farol! Sério? Acendeu o farol, porra! Nossa, que incrível Eu adoro quando acontece coisas nesse jogo Acendeu a luz aqui de dentro! Ahhhh Pusão tá ligado, ó Tão aceso, porra Ae A luz, olha pra cima a luz Quero ver se tem mais coisas que vai acontecer Será que vai ficar de noite mesmo? Porque parece que tá anoitecendo, tipo, escurecendo o horizonte Cada vez mais Você viu que tem como mudar a skin do ônibus, tipo Como assim? Bota o ônibus no pote É, não, dos adesivos Se você segurar alt e apertando do F1 até o F6 Filho da puta, eu não vou 2018 2018 Quando que o Thanos aparece? É, já Já Nossa, tá vindo ali, ó O que? A plaquinha passou, Fel Meu Deus, uma plaquinha Você tá de brincadeira comigo Eu pensava que ia aumentar a dificuldade, sabe? Ele puxar cada vez mais, ir cada vez mais rápido As coisas assim, mas não É a mesma coisa do começo ao fim Ou sei lá Acontecesse Acontecesse alguma coisa Imagina eu passar o relâmpago McQueen Nossa, o Martins não, mano Que é na rota 63 Deixa eu ligar o rádio um pouquinho Ah, falando inglês O cara é um robô, mano O que que tá acontecendo? 5 e 5, quer dizer o que? 5 e 5, deixa eu ver Receberás um convite Eita, mano Esse jogo se passa na terra plana Na terra reta, por favor, gente Tá ficando muito claro É, você tá clareando legal A próxima coisa que vai acontecer é apagar o farol A gente vai ficar muito louco quando isso acontecer É, verdade Apagar o busão também O próximo evento O próximo evento vai ser apagar o farol Você já percebeu que tá dirigindo ônibus? Que? O que? Caralho Como assim? Não, 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 não Para, para, para É por isso Caralho Mano, eu vou ler um comentário num pão de mel Recheado com doce de leite Uma receita Pera, o que? Você vai ler um comentário do pão de mel? Eu vou ler um comentário da receita de pão de mel Recheado com doce de leite Posso ler? É o comentário pelo Thiago Eu fiz esse pão de mel pra minha ficante E pedi ela em namoro E ela aceitou Ficamos um mês juntos Mas depois que eu terminei com ela Porque ela tinha me traído Caralho Não, você tá brincando Peraí, peraí Falaram no ônibus aqui Socorro, o motorista tá falando sozinho É... Então Imagina você tá num ônibus O motorista tipo Tendo uma conversa Uma conversa inteira Tá insano Eu ia entrar em pânico Tá insano Mano, imagina o motorista conversando sozinho Mano, eu ia querer descer no ônibus Eu não ia achar que o cara tava samba, tá ligado? Ele ia bater o ônibus Ele ia tacar o ônibus no morro Imagina o motorista falando Duas vozes Imagina o motorista falando assim Do nada Tacar o ônibus no morro, né? Mano, aí sim Aí sim Imagina o motorista falando Imagina o motorista falando Imagina o motorista falando Tacar o ônibus no morro, né? Agora imagina o motorista falando Imagina o motorista falando Imagina o motorista falando Imagina o motorista falando Mano, as pessoas tão todas tipo Abrindo a janela de emergência já Eu sou a única pessoa que é só a voz na cabeça Eu não sou motorista É, você não é motorista Agora imagina o motorista falando É, você não é motorista A gente chegou muito A gente chegou no ápice Peguei a mosca Ai, que sustinho A mosca, velho Seu monstro chama a conquista Caralho, mano Agora vai ficar essa porra aqui na minha tela pra sempre Caralho Olha o tamanho dessa caralha Mano, ele é muito grande Mano Olha o tamanho disso Não vai ser mais, será? Não, acho que vai ficar aí até o final Mano, nunca mais quero andar de ônibus na minha vida Nossa, velho Sol! Olha o sol! Caralho! Eu acabei de falar É foda porque o 61 tá no meio do deserto É o sinal que ele ficou uma bosta É, então Foda Mas você não consegue ver o sol em si Tá ali, ó Dá pra ver ali um pouquinho Ah, olha o sol, gente Cadê o 61? Ah Meu, tem que falar Ah Ah, que saco Tá acabando Ah, falta pouco Que saco Ah, mano Que isso? Os caras tão fazendo uma bundinha pra mim Que isso? Que isso? Que que é isso? Ah, que que é aquilo, velho? Que que é aquilo, mano? As cabeça fazendo mais 18 ali 14 minutos 14 minutos Tá chegando Olha o negócio na esquerda Não é aquilo? É É isso aqui Não acredito Las Vegas Chegou em Vegas Nossa, Las Vegas é pequena, né, mano? É Puta que pariu! Boa demais! Oito horas Nossa, o 61 Que foi? Ele chegou, ele chegou Ele chegou Ele chegou agora Boa porra Puta que pariu! Aê, caralho! GG demais! O high score Tá um A gente tem que voltar Mais oito horas E agora a gente tá em Las Vegas A gente teria que voltar pra lá, entendeu? Vamo Mano, a gente fez um ponto agora Score um, score um Score um Aham Agora, agora vamo De novo, né? Eu tô voltando Tá bom Hello, thank you all for joining the program I'm here with